Mais uma vez repito, a gente falando sobre a AIDS, porque é preocupante a gente considerar que a AIDS volta a crescer no Brasil, 50% de crescimento nos últimos 6 anos, particularmente no público jovem. Sabe por que jovem? Porque você não está se informando. Sabe por que papai, mamãe, adultos que nos ouvem? Porque esses jovens não estão tendo informação. Então, importante a gente falar, importante voltar a entender o que é a AIDS e com a sinalização que a Sandra fez aí para a gente de que não é para olhar em qualquer lugar, né? Vocês comentavam aqui no intervalo que tem muito blog que dá informação distorcida, aquela informação que não é útil para nada. Então, busca canais oficiais, né? Para se informar, para saber como é que funciona. Você ia fazendo um comentário e eu te cortei. É, o que acontece? Esses blogs, né? Tem muitos blogs que são do achismo, né? E colocam informações ali extremamente absurdas. E também, infelizmente, nós temos às vezes as notícias da própria mídia, né? Que não corresponde à realidade do que ocorre. O HIV hoje, ele é controlado entre aspas, né? Porque nós temos os chamados reservatórios, né, doutora? Que a doutora depois pode explicar melhor que esses reservatórios, eles dão muito trabalho, né? E tem, como eu citei antes, né? A questão da síndrome da inflamação do sistema nervoso central e uma série de outras intercorrências, mesmo estando a doença, entre aspas, controlada. A doutora pode até falar melhor sobre esse assunto. É, a questão é assim, isso, até você chamar atenção para isso, eu queria até aproveitar para divulgar. Claro. A gente tem, eu infelizmente não trouxe o cartaz colorido, que é a hora e agora, que chama atenção exatamente para um grupo que tem uma vulnerabilidade e um risco maior. Então, se você é homem, fez sexo anal, sem camisinha, com outro homem nos últimos 30 dias, a chamada é venha fazer o seu teste hoje mesmo. Porque justamente o objetivo é fazer o diagnóstico ultra precoce da infecção pelo HIV, que pode ajudar a controlar a ação do vírus no seu corpo. Então, se você ficou interessado, você pode ligar grátis. Posso divulgar o número? Pode, claro. Para o 9090, Rio de Janeiro, 21-2260-6700, para buscar informações. Por que a questão é importante? Porque quando a gente pega uma infecção mais na fase aguda, isso, a gente está tratando disso no contexto da pesquisa, lá no INE, na Fiocruz, você consegue iniciar um tratamento ultra precoce e reduzir justamente a questão dos reservatórios. O que são os reservatórios? Quando você adquire o vírus, ele está se multiplicando, ele penetra no organismo e ele entra nas células, especialmente as células de defesa da mucosa intestinal, ele invade aquelas células, ali ele começa a se multiplicar e, à medida em que seu sistema de defesa vai se defendendo contra o vírus, essa infecção passa por uma fase aguda, onde eu tenho uma multiplicação muito grande de vírus e ele se instala nos chamados reservatórios, que são os gânglios, a cadeia de gânglios, essas células do intestino, rins, cérebro, e ele fica instalado em células que são mais difíceis da gente acessar com tratamento. E à medida em que ele se estabelece nesses reservatórios, quanto maior o reservatório de vírus, maior é o efeito, o dano, o efeito deletério que esse vírus vai causar no organismo. Então, a ideia é que a gente possa também, em casos específicos em que a gente consiga identificar uma infecção aguda, que a gente possa tratar esse indivíduo. Por isso que eu estou divulgando essa pesquisa que a gente tem lá de diagnóstico de infecção aguda, as pessoas que tiverem esse risco podem procurar. Perfeito, perfeito. E você colocou aí também, porque a gente fala e a questão sexual, o sexo é um dos mecanismos, é um dos meios de transmissão e quando a gente está falando nisso, a gente está falando o sexo que a gente vai chamar de normal aqui, tradicional, é o sexo anal, é o sexo oral, né? São todos eles caminhos de preocupação e de cuidado, mas chamando atenção que não é só pelo sexo, né? A questão de sangue, de transfusões de sangue, de agulhas que podem estar infectadas, que são todos os mecanismos aí. Aí entra a questão, desculpa eu te cortar, mas entra a questão que você falou da seringa, o sangue hoje a gente tem um bom controle, né? O sistema de controle de doador e de controle da qualidade do sangue hoje, ele reduziu significativamente o risco, não é uma questão que seja preocupante ou que tenha um foco, mas obviamente é uma via, especialmente se eu tiver um doador que escapou, né? Mas hoje as medidas de controle são muito rigorosas, dificilmente a gente vai no nosso meio encontrar uma situação assim, é uma via, mas a transmissão pela seringa compartilhada e aí no caso do usuário de droga, a gente no Rio de Janeiro não tem muitos casos, mas no Brasil, Porto Alegre, por exemplo, a cidade de Santos, em São Paulo, onde ainda existe um número grande de pessoas que compartilham seringas, esse compartilhamento, usar a seringa para diluir a droga no sangue e passar aquela seringa para um colega que vai usar a mesma droga, esses são tipos de rituais, às vezes, de uso de droga que favorecem a transmissão. Então, esse também é um grupo importante que precisa ter acesso à informação e ser atingido de alguma forma. Ninguém faz apologia do uso da droga, claro que não, o ideal é a gente tentar fazer com que o indivíduo que faz uso de droga consiga interromper esse uso. Mas na impossibilidade ou naquele momento em que eu ainda não atingi esse nível, né? Que as pessoas que têm que usar a seringa, que elas usem as seringas limpas, como foi mostrado no vídeo, uma seringa individual, né? Então, é outro foco importante. Porque, de repente, da droga, você faz um tratamento mais específico, você se livra dela, né? Consegue ficar curado, né? Mas da AIDS, não, né? Você vai ficar eternamente tendo que cuidar. Você pode não morrer dela, como você colocou aqui, né? Mas é algo que você vai carregar, é um cuidado que você vai ter que ter para o resto da tua vida e não tem jeito. Então, você vai ter que cuidar, né? Por que que é tão importante, quer dizer, a pergunta não procede assim, é até feia, por que que é tão importante a gente cuidar em relação a outras doenças? Mas, quando uma pessoa que é portadora de AIDS, e a gente tem muitas notícias disso, é mais comum uma pessoa portadora de AIDS morrer de outras doenças infecciosas do que morrer da AIDS propriamente. Por que isso? Na verdade, a questão é se o vírus, isoladamente, não é o vírus que mata, né? Ele afeta o seu sistema de defesa, o seu sistema imunológico e ele vai enfraquecendo o seu sistema imunológico. Isso, sem o tratamento, significa um risco maior de exposição, de aquisição de outras doenças infecciosas, particularmente as infecciosas ou as neoplasias. Alguns tipos de câncer são mais comuns no indivíduo que tem infecção pelo HIV, justamente porque o sistema de defesa dessa pessoa está afetado pelo vírus. Então, a chance desse indivíduo ter uma tuberculose, por exemplo, é muito maior do que um indivíduo que não tem o HIV. E essa tuberculose, ela pode ser mais grave nessa pessoa, mais complicada de tratar. Então, a pessoa pode morrer de tuberculose, pode morrer de uma doença infecciosa, até mesmo de uma pneumonia mais grave ou de uma pneumonia que dá tipicamente em quem tem uma queda de defesa, né? Que pode levar a pessoa à morte. Mas hoje, se o diagnóstico é feito precocemente e o tratamento é estabelecido, essas pessoas não estão morrendo disso, né? Mas elas estão, mas ainda assim elas morrem mais de outras questões. Então, tem outras questões envolvidas, como ele falou na questão de ser uma doença crônica degenerativa, na verdade, essa cronificação, ela tem repercussão, tem maior risco de doença cardiovascular, né? Tem maior risco de doença metabólica, né? Então, a evolução dessas pessoas, mesmo que ela não morra de AIDS, ela é uma coisa mais complicada do que não ter nenhuma doença, né? Por isso que a gente está falando que é uma doença controlável, mas que hoje as pessoas vivem bem, levam suas vidas normalmente, mas ainda é uma doença e que é prevenível, como a gente falou no começo. E o protocolo hoje do Ministério da Saúde é o testar e tratar, né? Você testa, positivou, já entra com tratamento, que é, como a doutora falou, para reduzir a cadeia de transmissão, que com tratamento, a pessoa com carga viral negativada, né? Tem a proteção de até 96%. Mas não adianta só testar e tratar se eu não der informação, né? Porque aí nós vamos estar combatendo, né? O efeito. É, mas eu queria só colocar uma coisinha aqui no que você falou para acrescentar, que é o seguinte. A estratégia de testar e tratar, embora ela seja muito importante do ponto de vista epidemiológico, para reduzir a transmissão, ela também é importante para a saúde do indivíduo. Então, nós não estamos tratando aquela pessoa somente para que ela não transmita. Nós também estamos tratando porque acreditamos hoje que tratar precocemente uma pessoa com os medicamentos que nós dispomos hoje, como você citou anteriormente, com menos efeitos colaterais, mais facilidade de uso, né? Quem tomou remédio lá atrás, na década de 80 e início da década de 90, sabe a diferença do que é tomar remédio hoje. Então, a gente também tem que passar a informação de modo que eu não vou me tratar só porque eu estou protegendo de transmitir para o meu ou para os meus parceiros sexuais, ou para outra forma de transmissão, ou para a mãe, para o filho. Eu também estou me tratando precocemente porque isso é bom para a minha saúde. Inclusive isso para as mulheres grávidas, porque antigamente a gente dava remédio para a grávida e transmitia a informação de que isso aqui está sendo feito no seu caso, porque você não precisaria tratamento apenas para evitar que você transmita o vírus para o seu bebê. Mas hoje, a mensagem é, você vai tomar o remédio para evitar a transmissão para o seu bebê e vai continuar tomando esse remédio porque ele é muito importante para a sua saúde. Então, a informação hoje que a gente tem que transmitir é essa. Portanto, é o foco na pessoa, naquele indivíduo e o foco no outro, na sociedade como um todo. E quanto mais a gente tratar, a gente vai diminuir o número de casos, vai trazer saúde para a população como um todo, vai trazer saúde para a sociedade. Isso é bom para todos, com certeza é bom para todos. E é isso que a gente não pode perder o pé. Essa história, a gente não pode permitir a reversão que está tendo. A gente tem que caminhar para a redução de casos e, quem sabe, a extinção deles, jamais para a gente ter de novo, é um aumento dessa ordem nos casos de AIDS aqui no Brasil. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo, dou a nossa paradinha e volto aí para os comentários finais com vocês, tá bom? Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.